Hernani, dominou, tremendo agite, soltinho, saiu o goleiro, Hernani emendou, defendeu o goleiro, botou pro Hernani, cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devendo, parou, prendeu, driblou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Enri, emendou, aguardou, é campeão! Tem bola na rede, voltou no meu morado! Gol do Flamengo, é do Flamengo o campeão, é do Mengão, eu avisei que o Tri é logo ali, 42, e a etapa complementa é 42, gol do Flamengo, é Flamengo, é Flamengo queridão, é Mengaço, é queridaço, é Tri, é Tri, é Tri, é Tri, campeão, o Flamengo ganha o título, o Flamengo ganha a taça, e Elias faz o gol do título, Elias com a camisa número 8, é o gol do título, é campeão, é campeão, é campeão, é Flamengo, cara, isso é Mengão, o tomo da taça, o Tri é logo ali, o Tri chegou, vibra comigo, galera! Flamengo, Mengão, Mengão, tricampeão, Elias, respeito, moço, patente alta, bigode grosso, Mengão, tricampeão, com emoção de montão, no pique da Globo, título do Flamengo, o primeiro de clube do novo Maracanã! Rala, 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 furacão, baratubum, baratubum, é do Mengão, o couro come no Maracan, delírio, a nação de 40 milhões de milha, o couro come, o placar de... Flamengo, 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 Flamengão, Flamengasso, queridão, queridaço, Flamengo, tricampeão da Copa do Brasil, Flamengo 1, Elias, Atlético Paranaense, 0! Faltando um minuto para o juiz apitar o fim do jogo, vai começar a festa no gramado, na arquibancada já começou, mas o Flamengo ainda tem a passe de bola, Luiz Anzoni passou de passagem pelo primeiro, tocou, pra frente, Mendo, Hernani, colocou no cantinho e guardou! Tem bola na rede, vamos, vamos lá! Flamengo! Flamengo! É do Flamengo! É do Megan, queridão! É do Flamengo, queridaço, queridaço! Renani, o brocador! Broca, 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 brocador! Flamengo! ries! Aplica da Alba, bigode grosso! É tri! É tri! É tri campeão da Copa do Brasil! Flamengo! Em 1990, 2006, 2 dias de banho, 2013, Flamengo campeão, Hernani faz o gol do título, ele enxerga o jogo, Hernani passa a régua, fechou a conta, a taça, a faixa, a consagração, o título, o tricampeonato para o Mengão. A nação vibra no brasil inteiro, o placar na Rádio Bl yolz de Flamengo, Flamengo tricampeão da Copa do Brasil 2! Atlético Paulo! Zero!